NB Music, promovo Jamalemek, Juicy Brincas comigo tipo Playstation Porque tu sou a mais marcas tipo Christian Eu era suposto sem minha motivation Só que tu de trás de fora o nosso amor Eu não vou deixar você me treinar Os dinas tão a me mostrar Se não dá, não adianta inventar Vamos de vida O nosso love, baby Que é meu, meu coração que está sem ti Já não tem mais nada pra mim Não tô a te sentir O nosso love, baby O nosso love, baby O nosso amor que está sem ti Já não tem mais nada pra mim Não tô a te sentir O nosso love, baby Eu vou te tirar de minha life Se não vou sofrer, se não vou sofrer Já não tô sentindo na minha vibe Acho que estás a surfar numa outra way, baby Eu não vou deixar você me treinar Hoje não estão a me mostrar Se não dá, não adianta inventar Vamos de vida O nosso love, baby Eu também não ouço o deixa Foi difícil ficar só pelo pleasure Tem muito pirata atrás desse treasure Que às vezes o cupido falha na flecha E tu podes até ser o maior gangster Mas eu vou subir, mono, curto e festa Um chef já disse que mulher tem força Olha a domingo já disse como é que ela é doça Tem aquela idade que um gajo quer se endireitar Tentar sentar Procurado, eu Tentar com alguém que tenha algo a acrescentar Tirar sem pôr, assim não dá Então não vamos só se mentir O nosso gentleman like me No mínimo, tem que ter uma wife Seja tipo a senhora minha mãe Senão é logo Game over Meu coração cata a gente Já não tem mais nada pra mim Não tô a te sentir O nosso love, baby Game over Meu coração cata a gente Já não tem mais nada pra mim Não tô a te sentir O nosso love, baby Game over Game over Meu coração cata a gente Já não tem mais nada pra mim O nosso love, baby Game over Game over Game over Meu coração cata a gente Já não tem mais nada pra mim Não tô a te sentir O nosso love, baby Game over Game over Game over N.B. Music T.B. Music Que bom vá, que bom vá